Você lembra-me quando o Westwood mudou? A configuração que nós, do Rubem Violino Eventos, trabalhamos, a básica são dois violinos, um teclado, que a tecladista também é a nossa cantora, excepcional cantora, ótima tecladista, e tem o clarim que faz a fanfarra, formação básica, formação média, tem dois clarins, dois violinos, um teclado, e formação mais completa, três violinos, um clarim, mais um outro clarim, um pouquinho maior, um pouquinho diferente, e mais o teclado. Todas essas configurações, elas podem mudar ao gosto do cliente. Qual é o nosso grande diferencial? Nosso grande diferencial é a nossa sonorização. Nossa sonorização é própria, exclusiva e apropriada para esses instrumentos, que são muito difíceis de sonorizar, porque são instrumentos acústicos, e a captação é muito sensível. São detalhes técnicos, mas que fazem toda a diferença em uma cerimônia. No andamento da cerimônia, o que menos o casal quer se preocupar é com ruídos, microfonias, aquelas coisas... Ninguém quer isso, né? Todo mundo quer casar com um som legal, e a gente tem essa sonorização. Nosso outro diferencial é que a gente executa qualquer tipo de música, não existe restrição musical. A gente faz rock'n'roll, a gente faz música brasileira, a gente faz tema de filme, tema de novela, música clássica com uma roupagem mais atual, pra ser mais palatável, pras pessoas, a gente faz tango, a gente faz chorinho, samba, porque hoje em dia as noivas querem cada vez coisas mais diferentes. Eu já tive noivos entrando com o tema do Darth Vader, de Guerra nas Estrelas, um outro noivo quis entrar com a música do rock'n'roll Boa, e os noivos agora ultimamente estão com a mania de entrar com música de seus clubes, né? Um é vascaíno, outro é flamenguista, outro é tricolor, batafoguense, corintiano, cruzeirense, e por aí vai. E as noivas escolhem músicas diferentes também, nem todos os grupos têm a disposição de fazer isso, alguns motivos pessoais, outros não sei, mas a gente faz dessa forma, entende? É, te perguntar justamente isso, essa escolha de repertório vocês orientam, como é feito isso junto aos noivos? Exatamente, a gente tem uma listagem grande de mais ou menos 4.500 músicas disponíveis pros noivos escolherem dentro daquilo o que querem, mas se por acaso eles não estiverem satisfeitos com nenhuma daquelas músicas, tiverem canções próprias, que queiram escolherem e não estejam naquela listagem, não tem problema, me avisa com antecedência, me dá o link da música pra que eu possa verificar, então me dá ela gravada em algum tipo de arquivo, ou mesmo me dá a partitura, que a gente prepara um arranjo e executa na hora. Eu já tive noiva, uma noiva ano passado, que me pediu pra executar a música que a avó dela compôs pra mãe dela casar-se. E ela não tinha partitura, não tinha nada, mas ela tinha uma gravação antiga da avózinha dela tocando o teclado. Eu peguei a gravação, ouvi, escrevi a partitura e ela entrou na igreja, o casamento dela foi na igreja Nossa Senhora do Líbano, ali na Tijuca, e nós tocamos a música e a família dela toda se emocionou bastante porque lembrou que 30 anos atrás a mãe dela tinha entrado com essa música que era da mãe da mãe dela. Então foi um momento muito especial pra nós. Pra quem quiser conhecer mais sobre Rubem Violino, como pode achar e achar a sua empresa? O nosso contato na internet é rubem, com M de Maria, rubemviolinoeventos.blogspot.com rubemviolinoeventos.blogspot.com Os nossos telefones de contato são 2289-2115 e 8709-3390 E no YouTube, se vocês quiserem ver um pouco do meu trabalho, fora do segmento casamento, eu trabalho na noite há mais de 25 anos, já toquei com artistas como Roberto Carlos, Leandro Leonardo, Oswaldo Montenegro, bandas de rock, várias, Legião Urbana, Grupo Nenhum de Nós, do qual eu fazia um solo de violino, ficou muito famoso, na música Astronauta de Mármore. E é só digitar no YouTube, Rubem Violino, aparece em mais de 50 vídeos, com tudo que você possa imaginar de música. Tem rock, tem música cigana, tango, música alemã, chorinho, de tudo um pouquinho. Tá, então vamos ouvir mais um pouquinho de Rubem Violino. E é só digitar no YouTube, que você possa imaginar de música. E é só digitar no YouTube, que você possa imaginar de música. E é só digitar no YouTube, que você possa imaginar de música. E é só digitar no YouTube, que você possa imaginar de música. E é só digitar no YouTube, que você possa imaginar de música. Se inscreva no canal.